O trânsito ficou um pouco carregado nesta manhã na BR-2002, próximo à Polícia Rodoviária Federal em Piano. Mas foi por uma boa causa. É que o pessoal do Sindicato Rochas fez uma ação na rodovia visando o transporte de rochas e o trânsito de segura. Exatamente para que a sociedade também possa ver que o setor se move, ele se preocupa com esse tipo de transporte e que as empresas que juntas ao sindicato buscam essa forma segura do transporte tenha preocupação. O mercado de rochas ornamentais no Espírito Santo é forte e não é à toa. Ele representa 10% do PIB capixaba, 80% das rochas ornamentais exportadas para outros países saem aqui do Espírito Santo. São mais de 1.500 empresas na área, divididas em 78 municípios do estado, ou seja, em todos os municípios. Só que a logística deste mercado esconde uma realidade bem perigosa. Como esquecer daquele 22 de junho de 2017? A maior tragédia numa rodovia do Espírito Santo. Mais de 20 mortos. É para evitar tristes histórias como esta, que a galera do Sindicato em Rochas, em parceria com a PRF e o governo do estado, desenvolveu esta iniciativa de reflexão, que aconteceu em seis cidades diferentes, além de viando. Mais de 100 pessoas envolvidas. O público-alvo? Quem pode agir por um trânsito mais seguro? Seja o motorista que transporta a carro, a carro. Está certo, tem que fazer isso mesmo, para ver se melhora, né, velho? Está muito feio, o trem está há muito acidente. Ou aquele condutor que pode ajudar com os municípios. Passou um baú aqui, baú, tá soltinha. Um contêiner. Um contêiner, mexendo aí. Isso é um perigo que é do lado dele. Mas esta conscientização também precisa partir dos empresários. Vai envolvendo, desde empresários a funcionários e a motoristas. O envolvimento é global. Não está se apontando um responsável. São魚, né, velho? Não está se apontando um tempo. Obrigado.